A gente consegue encontrar a nossa alma gêmea através do mundo espiritual? Sim, todos nós temos a alma gêmea. Eu trouxe até aqui para simbolizar a conexão. Almas gêmeas são almas reencarnadas de vidas passadas. E todos nós temos a nossa alma gêmea através das reencarnações, das evoluções espirituais de muita luz. E hoje, dia 12, bem numa sexta-feira, estamos sob a proteção do anjo do amor, que é o arcanjo Raniel. Raniel é ele que vai nos trazer a alma gêmea. Então hoje eu vou estar passando para vocês como ter essa conexão com o arcanjo Raniel para trazer essa benção de união do amor. E não só para quem está procurando, Lisa, mas também para quem está em busca e já tem o seu amor ao lado, Raniel vai fortalecer essa união de almas gêmeas. E o que nós temos que fazer, então, para o anjo Raniel, para que ele possa abrir todos esses caminhos para a gente? Você vai ter um pratinho branco, pegar um pratinho branco de louça, um pratinho verde, branco, novo, uma velhinha roça, que o roça representa o amor, a união paternal e familiar, e uma velhinha azul, tá? O azul também é o fortalecimento da união das almas gêmeas. Então, na velhinha rosa, você vai colocar, escrever o seu nome, a velhinha rosa, e na vela azul o nome do amor, tá? Do seu amor. Então, vai colocar a velhinha rosa e o azul junto, as duas velhinhas juntas, coloca as duas velhinhas juntas, tá? As duas juntas, a união, vai lá, acende no teu quarto, porque o quarto, ele traz uma energia muito forte da tua energia angelical. Vai acender a velhinha, ao lado vai acender uma varetinha de incenso, rosas vermelhas, o vermelho é o caixão, a união, tá? E, em seguida, vai fazer a oração, que é o Salmo 91, que é o Salmo da família, da união, que é o Salmo dos Anjos. Acende a velhinha rosa, acende a velhinha azul, oferece para o anjo, Arcanjo Raniel, agradecendo a união de vocês dois, e vai orar durante sete dias seguidos o Salmo 91. Então, essa é uma dica especial. E já temos também o banho energético da União, que já pode ser feito hoje ou amanhã, dia 13, dia de Santo Antônio. Antes de você falar do banho, só uma dúvida. Vamos colocar, então, as duas velhinhas, vamos escrever no papel e colocar embaixo da vela, ou vai escrever o seu nome na própria vela, com todo cuidado para não quebrar? Lisa, vai escrever o próprio nome na vela, tá? Na velhinha rosa. Pode estar escrevendo de lápis, porque o lápis é a natureza. Estamos trabalhando com os elementos da natureza. A terra e o fogo. Vai escrever de lápis na velhinha rosa o teu nome, tá? De baixo para cima, de baixo para cima. E o nome do teu amor na velhinha azul, de baixo para cima. Vai colocar as duas juntas, tá? Sela lá as duas no pratinho branco. Em seguida, do lado, vai acender a varetinha de incenso de rosas vermelha. Estou oferecendo para o anjo, arcanjo Raniel, que abençoe a sua união de almas gêmeas. Tá, no caso, no caso, assim, por exemplo, a mulher, eu, por exemplo, eu, mulher, quero acender a vela, eu vou acender a vela rosa. Rosa, a vela rosa, que é a união, o amor. Certo. E o homem acende a vela azul, é isso? Isso. Ou não tem nada a ver com a sexualidade, as cores das velas? Não tem, mas traz a união, o fortalecimento familiar. Ah, sim. Traz o fortalecimento da união da família, que vai transformar em família de almas gêmeas. Entendi. E o Salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é isso? No esconderijo do Altíssimo. Durante sete dias seguidos. Por quê? Durante sete dias que está fazendo o Salmo, a pessoa está ali orando durante sete dias, está conectada com a áurea limpa e purificada. O Arcanjo Raniel, Arcanjo Raniel, que é esse anjo cupido aqui, esse anjo cupido, trazendo benção de prosperidade e união do amor entre almas gêmeas. Certo. Almas reencarnadas de vidas passadas.